Olá pessoal! Na nossa aula de Geografia de hoje, nós vamos continuar falando sobre os 5 R's. Agora nós vamos fazer exercícios sobre a reciclagem. Então abram na página 259 do livro 4 e acompanhem. Vamos lá! Na página 259 diz assim, observe a imagem abaixo. Essa imagem vocês já conhecem, são as lixeiras e suas cores para fazer a reciclagem desse material. Então tem a azul com papel, a verde com vidro, a amarela com metal e a vermelha com plástico. Então é dessa forma que a gente precisa fazer a separação dos materiais, do lixo, dos resíduos que a gente não vai usar novamente. Então escreva no número 1 o nome de produtos que podem ser reciclados. Então vocês vão pensar o que é que tem aí na casa de vocês que vocês podem reciclar, que vocês podem reaproveitar. Ou que vocês podem também separar para que seja reaproveitado fora da casa de vocês, de uma outra forma, num depósito realmente. Então pensem. E aí vocês vão escrever papel, papel de modo geral, ou vocês podem explicar cada tipo de papel. Ou o plástico, vocês podem dizer a embalagem do shampoo, um exemplo, né? Então vocês vão pensar nesses materiais e vão fazer aí uma listona, uma listinha, porque tem muitas coisas que a gente pode reciclar, correto? Então vocês vão fazer a lista de tudo que pode ser reciclado. Começa a pensar aí na casa de vocês o que pode ser reaproveitado. Pode ser de papel, de vidro, metal ou plástico. Tá bom? Na página 260, vamos fazer um cartaz. É uma resposta pessoal, já está até aí. Então vocês, cada um vai ter que fazer do seu jeito. Lembrando que o cartaz tem toda aquela estrutura. Então pouca coisa escrita, com frase que chama a atenção, né? Frase de efeito que chama a atenção. E qual é o tema? Reciclagem. Então pensem numa frase para chamar a atenção, para vocês colocarem nesse cartaz para a campanha sobre reciclagem. Tem que ser um cartaz muito bacana. E é para ser feito aí mesmo no livro de vocês, tá? Na página 261, umas perguntinhas. O que é reciclagem? Número 3. No número 4. Existe em sua casa algum produto reciclado? Se tiver. Primeiro procura, né? Se você já souber, ótimo. Se não souber, procura pela casa. Ainda assim, não encontrou? Pergunta para a mamãe, para o papai, para quem estiver aí com vocês. Fala, mãe, pai, vó. Tem alguém, tem algum produto reciclado aqui na nossa casa? E aí, se tiver, tomara que tenha, vocês vão colocar aí embaixo e vão explicar qual é, tá bom? E no número 5. Olho vivo. Qual o significado do símbolo abaixo? A gente já sabe, mas quem não lembra, pode voltar nas páginas anteriores ou pesquisar qual é esse símbolo, qual é o significado desse símbolo, tá bom? Bem facinho, dá para fazer, ó, rapidinho, tá bom? Então, o dever é da página 259 a 251. Mãos à obra, caprichem. Qualquer dúvida, recadinho para a gente na agenda, tá legal? Um beijo, morrendo de saudades para vocês. Um beijo, morrendo de saudades para vocês.